Auxência Auxência Se ausa o que tiveres Parou-la, não és distância Se nunca sermos Parou-lhe, se nunca será Então já na doción Untada a doce Já na nunca mais a ausência Te ser nogem Mas só na pesada Unta a viajar sem medo Eu liberte do tempo E só na minha razão Não é só minha fora de Onde não é prazer Onde sou meu carinho Eu vou solito 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 Obrigado.